Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com essa motinha que chegou aqui pra gente, ó Chegou com um barulhinho no motor E a gente vai tá substituindo as varetas, galera As varetas dela, certo? E além disso, vou tá passando aí uma forma pra vocês De diminuir o barulho sem gastar muito dinheiro Além das varetas, certo? Então vamos lá! Essas motos 125 do ano de 2008, galera Tem esse catalisador aqui Pra abrir a tampa do tucho Tem que tá retirando eles, viu? Tchau Tchau E aí Movimenta aí, até dá o ponto aí Pra galera ver Deu ponto, Alex? Deu ponto agora, tá? Filtro certo, viu galera? Aí velho, bica-foga aí Se tiver um pouco de folga Ela nem pode tá muito folgada E também não muito presa Tem que ter uma leve folguinha, certo? A gente sabe que pra cada regulagem tem os calibres de lâminas Mas vamos tá fazendo aqui Da forma convencional Porque isso é um vídeo Para pessoas que tá começando agora Galera No caso dessa moto aqui Ela não tá com defeito nas varetas não, certo? Só que o cliente é muito exigente E ele quer que troque de todo jeito Então tá aqui quem vai trocar, né? Mas Antes de trocar Eu já vou lhe mostrar Como resolve isso Sem trocar nada, certo? Ó, você vem aqui Tira esse parafuso aqui Cadinho Tá vendo esse eixo aqui, certo? É Desse lado de cá, galera Tem um canto que dá pra girar ele com a chave de fenda Tem esse canto aqui Que dá pra girar ele com a chave de fenda Então eu vou dar um giro nele De 180 graus, certo? Feito isso Pode ver que a folga já tá Mínima, mínima, certo? Aí Só Você já Repõe o parafuso no lugar E tá resolvido o problema Certo? Sem necessidade de substituir As varetas Ô, ô, Alex Meu amigo, meu nobre Por que vamos fazer esse trabalho Sem trocar essa peça Sem trocar nada Vamos lá Mostrar a galera aí O eixo Vamos mostrar agora a galera aí O porquê disso, certo? Tirar aqui o eixo novamente Pra mostrar Explicar direitinho aí pra galera E já que vamos trocar a vareta, né, Alex Aproveitar e trocar logo, rapaz O cliente aí é nó Ó, galera Não sei se dá pra vocês ver aí no vídeo Mas dá Esses arranhões aqui No eixo Não pode ter, certo? Esses arranhões aqui, pessoal É só de um lado Ó Só de um lado Se dá pra ver é legal Tá bom? Aí você é só virar E o arranhado vai ficar do lado contrário A moto vai ficar beleza de novo Porque esse arranhado É no lado que pega Peso É o lado que pega peso É o lado arranhado É isso? Então vamos colocar a vareta E dar continuidade no Serviço Valeu Vamos lá Comparando as varetas Lembrando, galera Que As varetas ideais Pra você Utilizar na sua moto São essas aqui Que tem a Essa pontinha dela É de esfera, certo? Diferentemente dessa aqui Olha Dá pra até no vídeo Já dá pra ver a diferença, né? Foca aí, abençoado Deixa Vai focar um dia Olha Ela Certo? E Essa aqui É a ideal Pra você utilizar No motor da sua moto E quando E quando essa outra aí Essa Essa outra Isso Quando ela é a original De fábrica Dura uns dias, né? Mas Quando é substituída Nunca é bom Colocar Umas que vem Nesse modelo Sem ser original não Galera Não se engane Não vá pro modelo não Vá pro qualidade Vamos colocar A vareta no lugar Lembrando aí Que o cuidado É É Tem que ser um cuidado Muito especial aí Galera Porque Se a vareta Cair dentro Aí você vai ter que Abrir o motor Não tem jeito não Viu? Não tem jeito mesmo O ideal É você estar colocando lá Ó Como Como o nosso amigo Alex Tá colocando Certo? É Vamos por aqui Alex Vem pro lado de cá Pra galera ver Isso Pra ter certeza Pra ter certeza De que A vareta Tá sendo Bem instalada Que ela encaixou Legal Se ela não encaixou Legal Olha só Mexeu Tá vendo? Mexeu no meu dedo ali Então Ó Show de bola Então Quando Der o ponto morto Aqui na mão Aqui Você já sente Quando der o ponto morto Lá também Aqui Aliveta Fica aliviado Então Você já pode Soltar a vareta Com cuidado E colocar o balancinho De volta Vai lá Alex Lembrando galera Da posição Correta Do eixo Pra não botar Da mesma forma Que tava E O barulho Voltar Próximo eixo Vou tá mostrando A vocês Aí direito A retirada Mostrar pelo ângulo Melhor Confere a folga Vamos lá Colocar a outra Pronto Confira a outra Trocar a outra A outra A outra vareta Agora Porque o cliente Quer que troque Aí galera Lembrando o detalhe Aí ó Quando você Remover Como foi o caso Aqui ó O lado arranhado Tá pra Cima E você vai Colocar Na montagem O lado arranhado Para baixo E aí Vai ficar tudo Show de bola Tá beleza Essa vareta aqui Vai ser trocada Como eu já falei Porque o cliente Pediu Mas Vamos tá Mostrando pra vocês Agora A remoção Do balancinho Com muito cuidado E vejam só A vareta aí De qual é Tá vendo Essa vareta aí Já dá pra ver Que não é original Né Não é original O cliente Além de ser exigente É É É É o cliente O cliente Dez anos aqui Ele tá aqui Viu pessoal Tô falando Do cliente não Olha Nosso amigo Sidney Com muito cuidado Como eu já falei Tem que sentir lá Que tá encaixando Se cai dentro Vai ter que abrir o motor Não vai ter jeito Tá ok Encaixou Então Balancinho de volta Bora Eu não sei Por que Essa demora Menino O lado Arranhado Vai ficar Pra que lado Para baixo Isso aí Galera Isso é um vídeo Pra iniciantes Viu pessoal Isso não é vídeo Pra profissional não Você sabe Que muitos profissionais Não vai adirar Esse negócio aqui não Vídeo para iniciantes Pra quem tá começando Agora aí Pra ter uma base aí E vamos fazer A regulagem da válvula Agora Sem calibre Tá bom Sem calibre Vamos lá Vamos lá Vamos pro outro lado Você vai folgar Essa porca aqui Certo Dos dois lados Certificando-se De que o pistão Esteja No Ponto morto Superior Tudo bem certinho Né galera Tem que prestar atenção Aí ó Se você não aprender A regular Tuxo Com esse vídeo Aí você compra o calibre Não tem jeito não Não tem jeito mais não Aí é perdido Tá vendo A folguinha mínima Que tem que ficar Porque também Se a válvula Ficar presa A moto Não vai funcionar Certo E se funcionar Não funciona Corretamente É mínima mesmo Galera É mínima mesmo Esse vídeo aqui Você tá vendo Tá quase dentro Do motor A câmera Aqui pro próximo Show de bola Isso daí Show de bola Show Pronto pessoal Vamos funcionar A moto Que ainda tem Muita coisa Pela frente Pronto Derramou Olha aí pessoal É tanto que Tá subindo legal O cara entrou o óleo Tá vendo eu vir Vamos dar uma conferida Agora Que muitas vezes Dá uma folga Olha aí pessoal Depois que encaixou Tudo direitinho Olha Olha Tá vendo Vai ter que dar Um grauzinho Tá beleza Isso aí Eu trabalho assim Nunca tem problema Eu sei que Muita gente Vai botar um monte De dislike Dedinho pra baixo Mas fica à vontade Aí viu Eu sei que os profissionais Tudo condenam Esse negócio aí Mas Isso não é pra profissional Né Servir Para iniciantes Lembre disso Dá mais um grauzinho Aí Esquenta não Que não dá problema Não galera Fazendo desse jeito Não dá problema Tá beleza Não dá Show de bola Show de bola Folga mínima Folgazinha aqui Mínima Show de bola Funciona de novo Show de bola Pessoal Maravilha Maravilha Resolvido o problema Espero que nosso cliente Aí Sidney Fique satisfeito E vamos Ao próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus E até a próxima Fala alguma coisa Aí pra galera Meu amigo Valeu galera Satisfação Passando essas dicas Aí pra vocês E até o próximo vídeo E acesse o canal Alex Renato Show de bola Parabéns